E o nosso programa Ronda Gerais está chegando aqui agora na Avenida Governador Magalhães Pinto. Nós vamos mostrar uma super novidade que tem por aqui. É a Roda d'Água Churrascaria e Pizzaria. Bom, e o nosso Ronda Gerais tem um prazer de conversar aqui com o Thunder, proprietário aqui do Roda d'Água Churrascaria e Pizzaria. Ele vai contar pra gente sobre essa experiência, né? Você que sempre do ramo da música e agora de shows, eventos e agora que comandando Roda d'Água, como é que tem sido aí a administração desse novo espaço em Montes Claras? Na verdade já existe há mais tempo, mas que agora sobre sua administração. Sim, pra mim tá sendo maravilhoso a nova experiência. Era o que eu imaginava fazer ao longo de tantos anos trabalhando na área da música, na noite, né? Sempre participando de eventos e tocando com os amigos músicos. Acabei gostando muito da parte da noite e vim trabalhando com outros setores na parte de iluminação e LED. E agora montei essa estratégia de estar trabalhando com restaurante também, que tá sendo muito gostoso. Porque além de estar trazendo entretenimento, trazendo muitos amigos, né? Pra vir aqui conhecer esse espaço maravilhoso que é o Roda d'Água. Eu abri esse espaço extra que está aqui à nossa esquerda, que é pra incentivar e trazer mais qualidade musical. Pra combinar com pizza, combinar com churrasco, combinar com a noite, combinar com tudo que há de bom pra que os clientes se sintam em casa. Um ambiente agradável, muito interessante, rústico e que com certeza traz a família, traz as pessoas de ponta a ponta em Montes Claras. Agora conta aqui, churrascaria, pizzaria, uma pizzaria deliciosa, já tá aqui na mesa, já tá dando água na boca. Isso aí, uma pizza maravilhosa, churrasco, tradicionalíssimo, né? Temos um ótimo churrasqueiro, um ótimo pizzaiolo, com muita transparência pra todos os clientes sobre a higiene, sobre tudo que a gente tá fazendo aqui, com muito carinho pra todos os clientes que vêm aqui, vindo, indo e voltando, sempre. Conta pra gente como é que vai funcionar o dia dos namorados também. Maravilhoso. Já estamos com os planos aqui, tudo alinhado com o cantor especial, que é o Ricardo Vianna. Vai ter também o João Tiago e Rafael, de antemão, dizendo que toda a qualidade de uma churrascaria e pizzaria vai ser oferecida com a qualidade de show e uma noite romântica e espetacular pros namorados. Vai ter reserva de mesa e vai ter o cover, né? Bom, e o Ricardo Vianna tá aqui no Roda d'Água todo sábado, showzaço aqui pra todo mundo, né, Ricardo? Conta pra gente como é que tem sido essa experiência. É a convite do Thunder, que é um grande cara, um grande músico, sabe? E produtor musical também, nosso parceiro, nosso colega de trabalho, né? Tamo junto aí aos sábados pra gente poder animar esse lugar aqui e cantar junto com o nosso público, né? Dia dos namorados, conta pra gente como é que vai ser. Aí é uma noite pra lá de romântica. Vai dar numa quarta-feira, né? Dia dos namorados, dia 12. E a gente tem preparado aí uma grande surpresa. Queria pedir o pessoal pra ficar ligado, porque na verdade sempre é limitado, né? A gente não quer que ninguém deixe de participar e tal. Então vamos trabalhar com as reservas, vamos trabalhar com a novidade musical fantástica, entendeu? Uma coisa bem legal. E o espaço aqui nos ajuda, né? O equipamento, toda a estrutura que o Thunder tem oferecido pra nós músicos aqui. Não deixa a desejar. Então quero passar essa questão da qualidade, porque eu tenho certeza que será muito aconchegante. E não percam. Dia 12 vai ser um dia super bacana, super legal, super romântico. Bom, eu tô aqui com a dupla João Tiago e Rafael. Vou conversar aqui com o Rafael pra falar um pouquinho sobre essa experiência aqui de apresentar na roda d'água como é que tem sido. E dia dos namorados tá chegando, os dois vão se apresentar também, né? Olá, tudo bem? Pra gente tá sendo um prazer muito grande, né? Tá começando a fazer essa música maravilhosa aqui nesse lugar tão bom que surgiu aqui em Montes Claros há pouco tempo, né? Com uma nova direção, uma casa que tem tudo pra alavancar aqui na cidade. Com todo estilo, né? Não só de bebidas, de tudo que a noite oferece, mas de muita música boa também, né? De muita música sertaneja, muita coisa boa que o pessoal pode vir curtir aqui, que eu tenho certeza que vai sair apaixonado, viu? E o Senado tá todo preparado aqui, ó. Torre Esmin, a Cachacinha, o Trinta Chica aqui, hein, Tander? É isso aí. Tudo preparado aqui pra curtir uma ótima moda sertaneja, de raiz até a música atual. E as apresentações aqui na roda d'água acontecem? Quais são os dias? Como é que funciona? Estamos aqui toda quarta e todo domingo, né? Ao sábado tem o La Maior, nesse agora terá o Laurinho Carnielli, né? E logo após, o Ricardo Viana, que está aqui todo sábado presente, ativo, com a sua música de muita qualidade, como sempre. E dia 12 de junho tem um especial, sendo preparado aqui com o Ricardo Viana e também a dupla. Conta pra gente como é que vai ser, muito romantismo. Eita, o coração já tá explodindo aqui, viu, gente? Dia 12 de junho é um dia especial. Quem quiser curtir muita música apaixonada, né? Porque dia 12 tem que ser música pra machucar o coração, né? Muita música romântica aqui com o João Tiago e Rafael, o sertanejo daquele, pra arrastar o chifre no asfalto, né? E muita música também legal com o nosso amigo Ricardo Viana. Então o pessoal tá todo convidado, dia 12. Preparem aí o coração, porque a noite vai ser inesquecível, tá? Enquanto isso, vamos ouvir mais um pouco aqui de moda de viola, porque vai ser bom demais. E eu vou até experimentar uma cachaçinha por aqui, viu? O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Seu coração Faça o convite aí, Tandê, pra toda Montes Claros conhecer e prestigiar a Roda d'Água Churrascaria e Pizzaria. Convido a todos vocês, compareçam aqui na Churrascaria Roda d'Água, no endereço Governador Magalhães Pinto, 2053. E venha apreciar uma ótima pizza e um ótimo churrasco, feito com carinho pra vocês. Temos petiscos também, temos vários tipos de poções, temos um peixe aqui especial, que o nosso chefe de cozinha, o Léo, faz, maravilhoso, que eu mesmo adoro, em particular, adoro peixe, mas esse que ele faz é muito especial. E convido a todos vocês, você, a também experimentar esse peixe que ele faz aqui, que é, ó, show de bola. Então tá combinado, a próxima vou experimentar um peixe aqui na Roda d'Água Churrascaria e Pizzaria. Venha você também pra cá, pra Roda d'Água. Tchau, tchau.